E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jesley e hoje eu vou ensinar pra vocês a como desenhar o Ben 10. Então, se vocês gostam do Ben 10, deixe o seu like e se inscreva aqui no manual de um desenhista. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí